E agora vamos voltar, viu, com o Emerson Willian, que tá percorrendo aqui a cidade de Translagoas nesse periodão. Ele vai trazer algumas informações sobre o horário de funcionamento de diversas repartições nesta quarta-feira. Pra muitos, o ano começa, né, após o carnaval. É isso mesmo, Emerson? O carnaval, o ano, começa pra você depois do carnaval ou já começou aí no dia 1º de janeiro, meu amigo? Exatamente, tem esse ditado mesmo, né, de que o ano só começa depois do carnaval, mas eu não sou daqueles que professam desse ditado, não, viu? O ano, pra mim, já começou aí 1º de janeiro mesmo, de 2024. O carnaval, ó, lógico, eu adoro carnaval, adoro pular carnaval, mas pra mim o ano já começa antes dele. Muita água já se passou nesse 1º mês aí até então, pelo menos pra mim. Agora, Albert, vamos falar sobre a região central. Agora estamos aqui, né, no centro, na Praça Ramstabich, que é o ponto central aqui do nosso centro comercial. E a movimentação aqui nesse momento, nessa terça-feira de carnaval, esse finalzinho aí de feriado prolongado do carnaval, a movimentação aqui, Albert e Mari, tá quase zero. Eu vou pedir pro meu cinegrafista, Maxi, eu vou mostrar como que tá aí a movimentação aqui no centro neste momento. Dá pra contar nos dedos aqui quantas lojas estão de portas abertas, viu? A maioria está aí fechada, movimentação muito pouca no centro neste momento, né, tem quase nada, mas isso tudo vai voltar ao normal, né, voltando gradativamente ao normal a partir de amanhã. Amanhã o comércio já começa a reabrir, as repartições públicas também já começam a reabrir. Muitas pessoas que acreditam, né, que o ano só começa depois do carnaval, amanhã, aí, essa quarta-feira de cinza vai ser o 1º de janeiro deles, viu, Albert? Então amanhã já começa a abrir de forma gradativa. A partir de 11 horas o centro já deve voltar à sua normalidade, né, como eu falei, gradativamente. 11 horas vai abrir banco e correios, então quem tiver pendências pra resolver no banco ou quem tiver encomendas, né, pra pegar ou receber aqui nos correios, a partir de 11 horas amanhã, correios e bancos vão já estar de portas abertas. O comércio vai reabrir a partir do meio-dia e vai ficar até às 6 horas da tarde. Então o comércio amanhã, meio-dia, quem estiver querendo comprar alguma coisinha ou trocar, alguma peça que comprou aí nesse carnaval não conseguiu trocar, porque, né, o comércio aí não esteve no seu horário regular durante esses 4 dias de folia de carnaval, amanhã, a partir de meio-dia, o comércio já vai estar aí reabrindo as suas portas, vai ficar até 6 horas e depois na quinta-feira no horário normal, no horário comercial. As repartições públicas municipais, estaduais e federais, a partir de 1 da tarde. CRAS, CREAS, DETRAN, a partir de 1 da tarde, amanhã, que vai voltar ao horário de funcionamento, né, e fica até às 5, como é o horário das repartições públicas aqui em Três Lagoas. E na quinta-feira, tudo vai voltando ao normal, horário comercial novamente, mas amanhã, nessa quarta-feira de cinzas, ainda de ressaca desse carnaval, para quem, né, estava curtindo o carnaval em Paranaíba ou em festas privadas, ou aqui, outros carnavais aqui da região, o estado de São Paulo, Campo Grande, ainda vai estar de ressaca, vai voltando aos poucos, para na quinta-feira a gente estar com toda a disposição a abrir o comércio, abrir as repartições públicas, entre outras lojas aqui do centro da cidade. Eu volto com vocês aos estúdios Mari e Albert.